Top Frios Queijos e Doces, maior variedade de queijos e queijos especiais da Laticínios Pé da Serra, doces, cachaças, cafés e muito mais, segunda, terça, quarta, quinta e sábado de 8 às 18 horas e aos domingos de 8 às 13 horas. Na sexta-feira estamos fechados, ligue 37 999887100, 37 999887100, Top Frios Queijos e Doces, Rua Doutor Avelino de Queiroz, número 542, em Capitólio.